O Rodrigo está agora e vai mostrar pra gente como é que funciona e os benefícios de uma aula de yoga. É com você, Rô! Oi, Mira! Tô de volta agora pra falar sobre essa prática. Olha, tava nublado até agora, agora o sol saiu e a gente tá, ó, suando. Antes de começar, queria mandar um abraço pro Diego, que tá aí no estúdio, que é o meu fisioterapeuta, que tá cuidando da minha reabilitação, do meu bracinho aqui. E agora eu tô com o Rama, que é instrutor de yoga, e vai falar um pouquinho pra gente sobre essa prática. Muita gente ainda confunde, né, a prática de yoga com outras modalidades. Você poderia definir pra gente bem aí o que é essa prática? Sim, Namastê. Bom, o yoga, ele surgiu há mais de 10 mil anos atrás, né, com o intuito de promover a união da sua energia masculina com a sua energia feminina. O conhecimento foi, o yoga foi criado por Shiva, foi passado aos povos tântricos. Dos povos tântricos houve uma ramificação, foram várias vertentes, né, surgiram várias vertentes com isso. E depois vem Patanjini, que foi o compilador do yoga, que define todo esse conhecimento em oito caminhos do yoga. Que é o yama, que é a disciplina social, o niyama, que é a sua própria disciplina, o asana, que são as posições corporais, né, que é a disciplina do corpo, o pranayama, que é a disciplina da respiração, o pratyahara, que é a disciplina dos cinco sentidos, o dharana, que é o foco e a concentração, o dhyana, que é a meditação, e o samandhi, que é o princípio da elevação espiritual, com o mais alto nível de consciência. Ou seja, trabalha o corpo, a mente, trabalha o indivíduo como um todo. O yoga é uma prática física, psíquica e espiritual. E quais as vantagens de quem pratica o yoga para o corpo, porque a gente estava falando de postura no corpo, e eu estou vendo que você tem uma postura perfeita, né, ajuda. Demais, porque o que acontece? O alongamento está associado à longevidade do ser humano. Então, quanto mais você alonga o seu corpo, mais você vai soltando aquela musculatura que vai ficando compactada, né, que vai ficando ali presa. Então, o yoga vai liberando, então ele vai promovendo o quê? Sincronizado com a respiração, você vai renascendo, você vai ressurgindo. E aí, onde você vai ganhando essa nova postura, esse novo ser, porque o yoga é uma expressão do seu próprio ser. Então, a postura, ela vem com essa nova identidade sua, que é onde você se torna um yoga. Tem idade para começar a prática? Todo mundo pode fazer? É indicado para quem? A idade que a gente aconselha é a partir dos 12 anos. Qualquer pessoa pode praticar, certo? Dentro da prática existem várias posições, não existe uma posição assim que seja mais difícil, porque cada asana é uma criação, cada posição você vai criando e vai desenvolvendo com o tempo, né? E contra a indicação, sempre tem os ajustes, então qualquer pessoa pode vir e estar praticando, pode ficar à vontade, não tem risco nenhum, é só vir, trazer o seu ser e contemplar do momento presente. Ó, eu sou uma pessoa um pouco mais agitada do que o normal, tem bastante gente que fala Ah, eu não vou fazer yoga porque eu sou muito agitado, não fico paradinho. Mas tem várias vertentes, né? Você estava me contando. Isso, existem várias vertentes, que nem a que a gente ensina o Hatha Yoga, que é o clássico, que é uma prática mais tranquila, mais meditativa. E o Ashtanga Vinyasana, que é uma prática um pouco mais intensa, para quem gosta de atividade física, para quem já é mais agitado e gosta do desafio. E quanto tempo, mais ou menos, dura uma aula ou uma sessão? Como é que funciona? É, isso vai de cada vertente. Ela pode ter uma duração de uma hora até uma hora e meia ou até mais. Depende do aspecto de cada vertente, né? Bom, agora eu vou entrevistar uma das alunas que está fazendo aqui, que ela já está praticando já faz um tempo, que é Elô. Vou pedir para a Elô parar um pouquinho. Elô, você pratica yoga há quanto tempo? Cinco meses já. E aí, o que você percebeu de mudança na sua vida, no seu corpo em si? Como é que foi? Eu percebi bastante mudança na minha postura, eu tinha bastante dor nas costas. Hoje não tenho muito mais, assim, é bem tranquilo. Sem contar o autoconhecimento, né? Uma conexão comigo mesma é bem legal, eu gosto bastante. E por que você decidiu fazer? Eu comecei a fazer academia aqui, vi que tinha aula de yoga, gostei bastante, fiz aula experimental e nunca mais parei. É, o que você sente na hora que está fazendo? Você trabalha bastante respiração, alongamento. Qual é a parte que você mais gosta, assim? A parte que eu mais gosto é me conectar comigo mesma, é onde eu consigo desligar, assim, minha cabeça e só focar nesse momento de agora. Muita gente fala que é só relaxar, meditar, mas não, força bastante o corpo, né? Força, força bastante. Não é fácil, parece que é fácil, mas não é. É bem puxado, mas é um exercício gostoso de fazer. A calma? A calma bastante, eu gosto. Bom, agora eu vou pedir para o Rama, eu estava fuçando no Instagram dele e ele faz um negócio muito doido com o abdômen dele e é uma das posições do yoga. Que posição que é essa? Esse aqui é o Nauli, é o movimento de massagem dos órgãos internos. Massagem dos órgãos internos? Isso, você vai fazer esse movimento. Você põe as suas mãos sobre as suas coches, com as suas pernas cruzadas e inspira, solta o ar, joga o abdômen para dentro. Mira, você está vendo isso? Meu Deus! Posso fazer uma pergunta? Para onde vai seus órgãos? Então, essa massagem vai criando um espaço dentro da cavidade abdominal, então aqueles órgãos que estavam ali tudo juntinho, apertado, eles vão se soltando. Então, eles vão se remoldando dentro da sua cavidade abdominal e isso também vai contribuindo para o alinhamento dos seus chakras e da sua postura. E isso leva um tempo, né? Para fazer, você não vai chegar e conseguir fazer isso, leva um tempo de prática, né? É, leva um tempo de prática, mas qualquer pessoa consegue desenvolver, basta começar a praticar e aí com o tempo os resultados vão vindo, né? Você pode fazer de novo para a gente ver? Gente, olha isso! Que loucura! Não, tem que ter muita prática, muito autocontrole de respiração do corpo, de tudo, de tudo. Bom, além da parte psicológica e tudo mais, trabalha muito o corpo, né? Trabalha o físico, né? Exato! É uma prática muito forte fisicamente, né? Que a gente faz a prática dos asanas, que é o terceiro caminho, sincronizado com a respiração. Isso já vai trazer uma dificuldade a mais. É onde a gente consegue manter dentro do foco e da concentração, né? E assim a gente vai entrando cada vez mais nesse estado meditativo no qual a gente busca, que é o objetivo do Yoga. Atingir o mais alto nível de consciência e assim viver uma vida em harmonia e paz. Bom, você pode passar uma posição aí para os seus alunos, uma posição de iniciante aí só para a gente fechar? Vamos lá? Sim, vou passar. Ó, galera. Do jeito que a gente está aqui, ó, senta lá no... Essa eu dou conta de fazer? Dá conta de fazer sim, pode fazer. Faz aqui, ó, que eu faço. Vamos lá, gente. Uma posição para você alongar aí. Essa aqui é excelente para quem tem problema na lombar. Essa aqui vai relaxar bastante no ideal da lombar. Para alongar a lombar. Vamos lá. Nossa, realmente dá uma boa alongada nas costas, na lombar. Sim, é uma posição de relaxamento também e de reverência, né? Que a gente utiliza para reverenciar a mãe terra, o universo, energia feminina, energia maçomina. E assim promover a união. E quanto tempo eu fico numa postura dessa, Rami? Gente, olha, assim, eu fiquei pouquíssimo tempo na posição, mas já dá uma acalmada, uma aliviada, você respira. Muito bacana. O yoga, ele é um exercício do momento presente, né? Então toda vez que você entra numa posição que você começa a respirar, aí é onde você vai internalizando cada vez mais o seu ser. E aí isso se torna a expressão do seu erro verdadeiro. Muito obrigado pela entrevista. Agradeço. Bom, espero que você aí de casa tenha gostado. Obrigado o pessoal aqui, que serviu aqui para a gente, de modelos, para a gente mostrar essa prática. Mira, volto com você aí no estúdio. Ai, eu estou zen aqui só de olhar, né? Eu até falei, pode continuar o link, que está muito gostosinho. Obrigada, Rô. Obrigada, meninos. Obrigada, professor. Muito, 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 muito legal mesmo. Você viu o vácuo que ele está indo na barriga?